Aqui eu tenho três modelos de adaptadores Bluetooth para ser utilizado no som automotivo e eu quero falar então, mostrar qual a diferença entre os três e dizer qual que é a minha opinião, qual o melhor desses aqui. Todos esses aqui eu já testei, já usei no meu carro e um deles aqui apresenta a melhor função aí para poder utilizar. Eu vou começar sem ordem, vou começar com esse aparelho aqui e falar um pouco dele. Quando você faz a aquisição desse aparelho, ele vem o aparelho e mais essa pecinha aqui ó, que ela é separada, tá vendo? Então como funciona? Você vai colocar ela aqui, vai plugar ela. Em um lado você vai plugar aqui na entrada auxiliar do seu carro e na outra você pode ver que desse lado aqui tem entrada para você conectar e aqui é uma entrada USB, porque esse aparelho aqui ele é carregável. Então você vai plugar dessa forma, vai ficar assim em funcionamento no seu carro. Tá vendo? Vai plugar ele aqui ó. Agora o que tem, o que eu achei um pouco ruim para utilizar esse aparelho, é porque ele tem uma bateria interna, então você precisa carregar esse aparelho para que ele esteja em funcionamento. Se você colocar ele aqui no carro e utilizar um cabo para carregar, ele vai dar interferência. Quando você plugar ele aqui e colocar por exemplo aqui no carro na entrada USB, desse lado aqui por exemplo ó, tem uma entrada USB, você pluga aqui e coloca para carregar. Dá muita interferência, então você não consegue fazer a utilização dele. Então esse é um dos aparelhos que eu menos gosto aí. Você pode ver que ele tem essa função, facilita bastante, você coloca aqui essa reproduzir, mas tem essa dificuldade, você precisa carregar. Então quando a bateria dele acaba, se você tiver conectado, aí você tem que fazer a utilização do cabo para conectá-lo e carregar e aí você pode perder então as músicas que você está ouvindo aí, você não vai conseguir ouvir normalmente. Aí o outro aparelho é esse aqui ó, ele é bem simples, ele é como se fosse um pendrive. Você simplesmente vai, ele vem assim, é o aparelho, você conecta ele aqui na entrada USB do seu carro, deixa eu ver aqui aqui o lado. Então ele vai ficar dessa forma aqui ó, tá vendo que já tá aqui a luz, mais fácil né? Ó, começa a piscar a luz, aí você já coloca ele na função para você pesquisando no seu celular, aí apareceu lá e conecta. É bem simples, é bem mais fácil, não precisa de cabo nem nada. Mas o que acontece também com esse aparelho? Esse aparelho aqui, ele tem muita, tem muito delay. Então você colocou a música para reproduzir, por exemplo, um for um vídeo no YouTube, então esse aparelho aqui, você vai ter um atraso muito grande. Então a música, por exemplo, já de um vídeo, o vídeo já vai ter terminado e ele ainda vai tá tocando. Então você vai ter esse atraso, esse delay muito grande, que é chato. Então você tá com a música reproduzindo e aí você pausa a música, ele demora aí de 10 a 15 segundos para a música parar de tocar no aparelho. Então esse delay aqui deixa com que esse aparelho aqui, ele é fácil de utilizar, mas deixa a desejar nesse quesito, porque ele tem muito delay. Então eu particularmente não gosto de utilizar, não recomendo esse aparelho por esse motivo. E eu tenho esse outro aparelho aqui também, que é um adaptador Bluetooth e ele de um lado ele tem a entrada USB, que é onde você utiliza ele carregando e do outro ele tem esse cabo, ele vem acompanhado com esse cabo aqui, que é um cabo P2. P2, vou tirar aqui para você ver, é um cabo P2. Então você vai colocar de um lado aqui no aparelho, então ele muda um pouco, você tem que ter, você coloca ele de um lado aqui, por exemplo, no carro, você conecta dessa forma. Então você vai plugar ele aqui na função USB, aí esse cabo aqui você vê que a luz já começou a piscar, esse cabo você pluga aqui na entrada, vou mostrar, vai ficar dessa forma aqui, você vai plugar e vai usar o aparelho dessa forma, já na função Bluetooth. Agora o detalhe importante desse aparelho aqui, é que você não tem muita perca de qualidade do áudio, porque é transmitido através desse cabo USB aqui. Então ele não vai descarregar, porque você automaticamente vai estar utilizando ele numa entrada USB, que é necessário somente para alimentar o aparelho. Então eu recomendo, no meu caso, eu acho esse aparelho aqui melhor nesse quesito, porque você simplesmente usa aqui na entrada, USB, você, por exemplo, usar no carro aqui, você coloca ele na entrada USB, plugou aqui o cabo no auxiliar, e já faz a utilização. E não vai ter perca aí da reprodução do áudio, você pode conectar também ele com a chamada do seu aparelho celular, então pode utilizar dessa forma para o rádio, o som automotivo que não tem a função USB. Então, dos três, desses três aparelhos aqui, possui muitos no mercado, né? Mas desses três, o que eu recomendo é esse aparelho aqui. Eu prefiro, mesmo porque eu já utilizei aqui, como você pode ver, eu utilizo no meu carro, né? Então, dos três, eu recomendo esse, melhor aparelho para que você utilize aí no seu carro. É o adaptador Bluetooth. Então foi somente um comparativo mostrando para você um pouco da função dos três aqui, fica a seu critério, mas caso você queira adquirir, tem um link aí na descrição para comprar esse aparelho aqui. Forte abraço, tamo junto!